Agora, a Amazon está querendo ressuscitar os mortos, ou pelo menos a voz deles. Alguns dias atrás, aconteceu a conferência da Amazon voltada para desenvolvedores Amazon Remars 2022. Nela, a Amazon lançou, entre outras coisas, uma atualização daquele aparelho chamado Alexa. Para divulgar essa atualização, eles mostraram um vídeo de uma criança deitada numa cama com um livro. E aí, ela pedia para Alexa que a avó dela lesse o livro para ela enquanto ela ia dormir na cama. E aí, no vídeo, surgia a voz de uma senhora de idade que lia esse livro para o garoto. Na sequência, o divulgador do evento disse que isso seria um dos exemplos dessa nova funcionalidade do Alexa, na qual você usa apenas um minuto da voz de qualquer pessoa. E aí, a Alexa aprende a simular aquela voz e usar conforme você desejar. Então, como você pode imaginar, a imprensa especializada em tecnologia está acusando a Amazon de ser muito creepy, muito assustadora. Mas pense bem, na história da humanidade, a gente sempre tentou dar um jeito de burlar a morte, a passagem do tempo e a impermanência das coisas. As elites do passado podiam contratar artistas extremamente capacitados para fazer imagens suas que não só tentavam manter aquela imagem, a lembrança daquele rei, daquele aristocrata, ou alguma coisa assim, mas também dar uma pequena calibrada nessa imagem para que as pessoas tivessem uma lembrança um pouco diferente do que ela foi no cotidiano. Você também deve se lembrar que, hoje em dia, não é exatamente incomum se encontrar tecnologias de inteligência artificial que simulam a voz de pessoas comuns. Você deve se lembrar que, há alguns anos, houve uma grande polêmica em torno de um documentário sobre aquele chefe, o Antoine Bourdain, chamado Roadrunner. Nesse filme se usavam algumas frases que ele tinha dito, porém com uma voz que foi totalmente recriada a partir de exemplos da voz dele quando ele estava vivo. E mesmo hoje, se você for para a internet, você vai encontrar alguns programas que são perfeitamente capazes de simular a sua voz e transformar isso naquilo que ficou conhecido até como os deepfakes. Um desses programas, por exemplo, chama-se Descript e é usado até para produzir podcasts. Um grande teórico da mídia francês, de meados do século passado, Paul Virilhot, já tinha levantado esse problema há um certo tempo. Toda solução tecnológica cria, junto com ela, mais uma série de outros problemas. A gente não pode ter uma visão de que a tecnologia vai sempre ser aquilo que a gente quis que ela fosse, para que ela foi programada para ser. Esses são os usos inesperados da tecnologia. Por exemplo, o Twitter, quando começou, era uma ferramenta para você digitar ali 140 carácteres do que estava passando na sua vida. Hoje em dia, não só a ferramenta mudou muito, como o contexto político dela, o uso dela e até a própria natureza da ferramenta. Ela deixa de ser aquilo que ela foi criada para ser. Então, toda vez que você coloca uma tecnologia no universo, você precisa entender que ela se fragmenta, ela se recombina, ela muda o tempo inteiro. E, muitas vezes, até a gente não consegue ver como ela muda. A gente só consegue perceber essas alterações depois de muitos anos, ou então, quando a situação ficou grave demais. Toda tecnologia que é bem-sucedida, ao longo do tempo, ela causa uma certa dependência. Você não consegue mais se livrar dela, não consegue mais se imaginar sem ela. E, além disso, a gente também não pode sempre imaginar que essas tecnologias vão funcionar para o resto da vida, em especial quando elas são mantidas por empresas cujos incentivos vão mudando ao longo do tempo. Então, essas tecnologias podem ser abandonadas pelos fabricantes. E isso é um especial problema, porque aí, se existem problemas de segurança, problemas que os hackers, que os criminosos possam explorar, quem é que vai cuidar dessas tecnologias? Em especial quando elas são proprietárias. Muitas empresas também rompem contratos que elas começaram inicialmente. Por exemplo, existem algumas empresas da Big Tech que estão deixando de oferecer certos serviços que eram gratuitos, depois que tem muita gente utilizando, delas falam, opa, não dá mais para fazer isso. Então, quando aparece uma tecnologia nova, como essa do Amazon, muitas vezes a gente se prende a essa ideia de que ela é creepy, mas é preciso tomar cuidado com todo o caos que ela vai gerar quando ela estiver exatamente divulgada na mão do público ou mesmo enquanto ela está sendo feita. Você gostaria, no dia de amanhã, se alguém mandasse uma voz sua para o WhatsApp da sua mãe, da sua avó, do seu filho, qualquer pessoa assim, uma voz extremamente convincente tua, feita pela inteligência artificial, pedindo dinheiro, pedindo aquela contribuição via Pix?